Mas tá, deixa eu colocar aqui agora no nosso inscrito Deixa eu vir aqui ó, inventário Clica aqui e coloca a bandana nele ó Pronto, ficou chique, tá vendo? Boa, agora eu vou ser Esse bem que tá olhando aqui por baixo É, fica igual a gente Vai ficar igual a gente E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Paulinho, tô fazendo aqui mais um vídeo E bom seguinte, hoje Estamos aqui pra trazer o décimo primeiro episódio da nossa série linda, maravilhosa, cheirosa, bonitona Porque tem eu e tem o Jesper de Aragorn E Jesper, você sabe o que a gente vai fazer hoje, meu amigo? Hoje, cara, hoje eu não sei, a gente vai lutar contra algum vilão, algum o que, Paulinho? Então, hoje a gente vai lutar com um dos mobs mais tops daqui desse mod, cara Meu Deus, só que é que tá, eu não vou falar agora, porque é segredo, fica tranquilo Porque primeiro, a gente tem que colocar o nosso inscrito de hoje lá no cantinho dos inscritos Então, por favor, me acompanhem, meu amigo Jesper, né? Estou indo aí, Paulinho Tá, aqui tem o último, que chama Caio, né? Vamos tirar o Caio dessa vez, porque agora vai ser um outro inscritinho, né? Beleza, deixa eu pegar a plaquinha aqui Ah não, já tem um plaquinha aqui comigo É, por favor, me diga qual é o nome do inscrito de hoje, Jesper? Ele se chama Felipe, Felipe, né? Com I, Campo Campo? É, Felipe Campo Vê se tá certinho aqui, ó, vê se tá certinho Felipe, assim? É com I, é com I no começo Ah tá, entendi, entendi, entendi Calma Não é Felipe, é Felipe, entendeu? Tá, calma aí, é, coloca esse aqui primeiro É, não Fi, ah, Felipe Campos É Campos ou Campo? Campo, sem o S Tá, beleza, gente Beleza, então esse aqui é o nosso inscritinho de hoje Seja bem-vindo ao cantinho dos inscritos Agora tá certo, né? É, agora tá certo Mas tá, vamos lá, Jesper Já vai pensando em uma skin da hora pra gente colocar aqui nele Porque eu vou colocar o nomezinho aqui dele, ó Aqui, Felipe Beleza, vou colocar aqui pra ele seguir a gente Coloca isso aqui Beleza Vamos, Jesper, por que você pensou em nome? Nome hoje eu pensei em... Deixa eu ver, abacaxi Ai, meu Deus Abacaxi Beleza, vamos lá Vamos ver o que que vai sair Ah, saiu bonitinho Boa, geral Bate aqui, bate aqui, Jesper Boa, amigo Boa Tá, vamos lá Deixa eu colocar aqui Beleza Aí tá seguindo a gente já? Deixa eu ver O Paulinho, você viu esse nome aqui na marca da camisa dele? Deixa eu ver Eu não queria falar nada não, mas é uma banda muito conhecida Ah, eu conheço, gente Quem souber Deixa aqui nos comentários Porque eu vou dar um coraçãozinho, beleza? Porque eu sei Eu também sei Mas então, Jesper Agora eu posso te dizer o que a gente vai enfrentar hoje Bom, gente Todos vocês que sabem como que funciona esse mod que se chama Ice End Fire Que é o mod de dragões Sabe que existe a medusa aqui Então hoje a gente vai atrás dessa pilantra, dessa medusa E o Felipe vai com a gente, tá bom, Jesper? Ô, Paulinho Eu só não espero que você não assassine seu inscrito, tá, cara? Fica tranquilo, meu Fica tranquilo que ele é forte Olha o musculão dele aqui, ó Ó, meu Deus, gente Ele é muito forte Ô, Paulinho E já que você é um dragão de gelo, cara Eu não sei como que você tá vendo que eu tenho seu coração aqui comigo Ah, você tá fazendo essa piadinha? Beleza Calma aí, olha o que eu tenho aqui O seu dragão de fogo Aqui, seu coraçãozinho de fogo Eita E aí, e aí? Eita agora Agora nós estamos aqui Mas bom, gente Falando nisso Bom que o Jesper, ele me lembrou Porque pra quem não viu o último episódio da nossa série, né? Que foi o décimo Vai tá aparecendo aqui embaixo Que a gente foi lá Conseguiu pegar essa super armadura aqui De dragão de safira de gelo Entendeu? E também pegamos esse incrível ovo aqui de safira Que eu ainda vou fazer ele, viu, gente? Fica tranquilo Também tem que fazer essa death run aqui, né? Porque, meu Deus Vai ser muito, mas muito da hora Fora também que eu preciso ainda pegar um dragão Pro nosso amigo Jesper Que ele disse que ele quer o vermelhão Então a gente vai atrás Isso Porque depois a gente vai fazer uma batalha de dragões, tá bom? Claramente Põe em seu coração Aqui, ó Aí tá na minha mão Ah, fui! Isso ficou meio estranho, viu? Ficou meio estranho Porque, tipo assim Eu gosto de menininho Não quero ter que comer o coração na tua mão, não Tá bom? Mas tá, meu amigo Só que aqui tá Eu quero te perguntar o seguinte Pergunta, né? No caso Oi É o seguinte Você sabe qual é a história da medusa? Cara A história da medusa pelo que eu conheço É aquela mulher, né? Que tem todas aquelas cobras na cabeça E quando você olha pra ela Ela te transforma em pedra, cara É isso que eu sei exatamente Exato, gente Então Como ele transforma a gente E nada mais, nada menos Do que pedras Estátuas No caso, né? A gente tem que pegar Uma proteção especial Que é isso aqui, meu amigo Ó A gente vai ter que fazer Meio que uma bandana Eu sei, Paulinho Então Eu tinha proteção O que? Meu óculos preto De sair Pode ser também Pena que aqui não tem o óculos Vai fazer o que? Bom E aqui, ó Dá pra gente ver Se a gente matar ela A gente consegue pegar Essa cabeça dessa medusa, cara Então Vai ser muito Mas muito da hora Porque aí a gente consegue Derrotar qualquer coisa Mas qualquer coisa mesmo Com essa cabeça da medusa Então Vamos lá, meu amigo Deixa eu fazer aqui Paulinho, eu só quero te fazer uma pergunta Paulinho O que? Pode falar Como que a gente vai proteger O nosso inscrito Pra ele O seu inscrito, na verdade, né? Pra ele Não olhar pra medusa É... É... Tem um jeito, Jesper Fica tranquilo Tem um gesto Ó, tem um jeito No caso, né? Deixa eu fazer aqui Só que aqui tá Eu vou precisar que você me drop Duas teias pra mim Teias Você fala de A linha? A linha Toma aqui o teu coisinha Eu vou colocar aqui o meu, gente Olha A gente tem que usar Meio que essa bandana aqui, ó E a gente fica meio que cego Tá entendendo? Olha A linha, beleza Fico cego Por causa que aí A medusa Ela não vai causar nenhum Dano É... Tipo de De transformar a gente em pedra É só dano Batendo, entendeu? Então Isso é muito bom Só que a gente tem que usar isso aqui Na batalha, né? Então deixa eu colocar isso aqui Beleza E deixa eu fazer um pro nosso Pro nosso inscritinho aqui Bonitinho, né? Opa Não, calma Eu esqueci de pegar o negócio Calma O Paulinho Sabe o que que eu ia gostar mais Dessa faixa aqui? O que aí, amigo? Se ela fosse vermelha Ah! É verdade Se ela fosse azul também Meu amigo Eita! Eu ia ser chique no último Tudo escuro, Paulinho Só pra ter a verdade do meu olho Então, né? A minha também, né? Mas faz o que, né? Mas tá Deixa eu colocar aqui agora No nosso inscrito Deixa eu vir aqui, ó Inventário Clica aqui E coloca a bandana nele, ó Pronto! Ficou chique, tá vendo? Boa! Agora você É, se bem que ele tá olhando aqui por baixo, né? É Vai ficar igual a gente Não vai espiar Vai ficar realmente igual a gente Mas tá, Jasper Vamos só dormir Por causa que Tipo assim É uma caminhada muito longa, gente Mas tipo Muito Mas muito Longa mesmo Então Eu e o Jasper A gente só vai dormir E já volta Lá pertinho Da onde é A Medusa fica No caso, né? Então Rapidinho A gente volta aqui pra vocês Bom, Jasper Tamo chegando já O Felipe já está com a gente Então Deixa eu fazer uma coisa, cara Eu não vou deixar o Felipe assim na mão, né, gente? Calma aí Deixa eu fazer uma coisa aqui pro Felipe Porque Uma espada Eu quero Isso, amigo Só que eu vou fazer uma espada especial Que Vai ser uma espada de osso de dragão, entendeu? Hum Falar nisso Nossa A gente vai ter que pegar Algumas espadas, Jasper Porque, tipo assim Eu não sei se você sabe Mas nesse mod Tem espada especial Ai, não é assim que faz? Tem de fogo? Tem de fogo? Vermelhinho pra mim? Sim Vai ter a de fogo pra você E a minha vai ser a de gelo, cara Meu Deus Vai ser top Top Aí vai ficar full dragão vermelho e azul Full espada Tudo azul Tudo azul com fogo e gelo Isso, Jasper Só que aí que tá Jasper, tem como você me dropar aquele Aquele osso preto Que eu tinha te dropado pra você Porque eu vou precisar dele Pra gente Pra mim fazer a espadinha pro inscrito Osso preto O Itibone que chama Eu vou precisar só de um Eu tinha te dropado dois Mas preciso só de um Tá Vê se é esse daqui, Paulinho Porque eu não Não sei se é esse daqui, ó É esse mesmo É esse aqui? Aham Aí Beleza, deixa eu só fazer a espadinha aqui pra ele Rapidinho Beleza, pronto Olha que espada chique Cadê aí que eu não tô vendo? Ó, ó Ah, nossa Ó o tamanzão dela O que que é maior que a minha, Paulinho? É, isso eu te falar Que ela dá mais dano que a nossa Mas tá Vamos deixar com o inscrito Porque a nossa vai ser especial Entendeu? Calma aí Mas olha O inscrito Você tem que, tipo, ajudar a gente Porque você vai tá, tipo, mais forte Entendeu? Deixa eu até colocar um peitoral aqui pra ele Aqui, ó Beleza Coloca um peitoral Beleza Ó Nossa Peito inscrito Nossa Ó Muito forte, cara Tá mais forte que a gente, Paulinho É Tá, tá por aí Por aí mesmo, Igor Mas tá Ô, Jasper Se eu não me engano O templo da medusa Ela fica pra cá Vem, vem cá Então Eu só tenho que tomar cuidado Porque a última vez que eu tinha visto aqui Porque, tipo assim Eu tinha que explorar pra achar isso aqui, né E, tipo, tinha um dragão Parecido com o meu De bronze Entendeu? Por aqui Então a gente tem que tomar cuidado Ô, Paulinho Já não é aconselhado isso aí com a faixa no olho? Não Pode ficar tranquilo Achei, achei, achei Pra cá, pra cá, pra cá É medusa aí É aqui que fica a medusa Eita, preula Olha o templo dela, amigo Nossa Tá, vamos pular aqui Parece aquela que eu vi no filme Sim, amigo Aham, é isso mesmo É muito, mas muito top mesmo Muito top Mas tá É de comigo Olha No momento que eu falar pra você Colocar a bandana Você coloca, tá bom? Já coloquei Olha Pode ficar tranquilo Porque aqui, gente Ela fica dentro aqui Desse calabouço Entendeu? Ah Tá preparado? Vai Então eu vou precisar da sua ajuda Fica aqui Fica aqui Fica aqui que eu vou ficar desse lado Que eu tenho que abrir aqui Vai lá Deixa eu colocar A bandana Aham No três Nós dois juntos Beleza? Vai, então, hein Beleza Um, dois, três Abri Abrimos Não abriu Por quê? Calma Calma Deixa eu ver Ai, opa Opa Ah, não quer abrir Por quê? Não quer abrir Ah, tem outra Calma Abriu, abriu, abriu Abriu Boa Eita Vamos lá Ela tá aqui embaixo Vai Vai, meu Deus do céu Vai, meu Deus do céu Cuidado Ai, eu acho que eu já vi ela Calma Cadê? Eu tô tenso, eu tô tenso Eu não tô vendo nada, pode Tá tudo escuro, cara Ai, ferrou, cadê ela? Só me segue, Jesper Me segue Ah, tô seguindo Calma, gente Tá tudo escuro aqui pra mim também Ai, que susto, Felipe Não faz isso comigo, não Ai, que susto No coração Ferrou Uma escrita apareceu aqui, cara Nossa, cara Ferrou mesmo E se eu tirar Calma, eu tirei Eu tirei Eu vou dar uma olhadinha Assim pro lado Calma Calma, calma, calma Tá, aqui não tem nada Por aqui Ai, meu Deus Ali Eu acho que eu vi ela Não sei Ah, beleza Então, vê ela aí Porque eu tô indo pra aí Jesper Tá aqui do meu lado Paulinho Ouve só Ai, atrás, Jesper Atrás, cuidado Cuidado, Jesper Cuidado Ferrou Aqui, gente Olha que coisa feia É, cuidado Como ela tem as coisas na cabeça As Ai, ela vai matar o escritor Não vai matar não Eu que tô tretando com ela aqui Fique tranquilo Ai, calma Olha o olhão dela Cuidado, ela tenta Coisar a gente Matei Matamos Boa, Jesper Olha aqui Nossa Peguei a cabeça dela, Jesper Caraca Calma, meu amigo Olha isso aqui Mas é que tá Você viu que funcionou? Sim, funcionou Olha, gente Chique Olha aqui a cabeça dela Tipo assim Jesper, dá licença Porque, tipo assim Se você ficar na minha frente Meio que eu posso te empretejar Então, gente Se eu fazer assim, ó Olha isso Isso aqui funciona com qualquer mob Se eu mirar pra ele E apertar ela Ficar desse jeito Ele vira pedra, cara Então, meu Deus A gente já tem Meio que Uma coisa especial Uma arma especial Podemos dizer que é a arma Mais forte que a gente tem Nesse mod aqui, cara Meu Deus Assustadora É muito bonito Mas ao mesmo tempo É constrangedor, cara É, cara Tipo assim, né Eu não sei se você reparou Mas, tipo assim A cabeça dela é cheia de cobra Olha aqui Sim Olha, meu Deus É exatamente no filme Igual o filme, cara É, cara Meu Deus Mas tá, gente Vamos sair desse lugar aqui Desse calabouço esquisito aqui Eu vou ser sincero, Jesper Eu achei que ela ia ser mais forte Eu também, cara Eu só fiquei um pouquinho Desesperado ali Na hora que ela pôs veneno em mim Sim, velho Ela me deixou com três corações Pra ter ideia Só com veneno O meu ela deixou com cinco Nossa, gente Meu Deus O bom com o nosso inscrito Não morreu, né Ele tá aqui firme e forte Ah, deixa eu tirar a bandana dele também Porque senão ele vai conseguir É, porque coitado Ele não tá enxergando mais nada Aí pronto Tirei aqui a bandana Só que é que tá, gente É o seguinte Se vocês gostaram desse episódio Vamos deixar muito, muito like E também não se esquece de comentar aqui embaixo O nome de vocês Pra mim colocar aqui no cantil Dos inscritos Igual o nosso amigo Felipe Campos Apareceu, beleza? Então, se vocês quiserem também Vocês podem até me mandar desenho Vai tá passando aqui embaixo O meu Twitter E meu Instagram Pode desenhar eu Por exemplo Eu e o Jasper Ou então o meu dragão O que vocês quiserem Desenha e me manda Que eu vou colocar ainda Aparecendo aqui na tela Pra vocês Beleza, gente? Mas é o seguinte Hoje a gente enfrentou a Medusa Conseguimos sair vencendo Então você tem que deixar o like E também se inscrever Beleza? Mas eu vou ficando por vídeo Por aqui O canal do Jasper Vai tá aqui na minha descrição E também na minha box Então passa lá Que é um canal muito Mas muito maneiro Que eu recomendo muito Beleza, gente? Então é isso Um forte abraço Fica com Deus E é nóis, galera Falou Tchau Opa, opa, opa Calma aí Se você chegou até aqui É porque você gostou do vídeo Então não se esquece De deixar o like Se inscrever no canal E também ativar as notificações Beleza? Aqui do lado vai tá aparecendo Dois vídeos pra vocês assistirem Então clica aí Que compensa Que tá muito maneiro Beleza? Então é isso aí, pessoal Falou Tchau